Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, eu tô vendendo esses Memory Card com o desbloqueio OPL. E qual é a diferença? Eu vendo de dois formatos, tá? Eu vendo o Memory Card para Playstation que não tem desbloqueio. Olha só, vou fazer um teste pra vocês nessa placa-mãe aqui, ó. Isso aqui é uma placa-mãe de Playstation 2 modelo 9010, é Playstation 2 Slim. Como vocês podem ver, ó, não tem chip de desbloqueio, tá vendo? Placa completamente virgem. Não tem nem marca de solda nenhuma, nunca desbloqueei essa placa. Bom, e eu vou ensinar vocês agora usando o Memory Card já preparado para usar desbloqueio de jogos e colocar no pendrive no Playstation que não tem desbloqueio. Olha só, vou colocar o pendrive aqui. Vou o pendrive, o Memory Card. Vou ligar o controle. E vou colocar esse pendrive que tem já alguns jogos que eu adicionei aqui. Lembrando que o pendrive não vai junto. Quem me comprou o Memory Card ou quem quiser comprar, não vai junto. Mas se quiser incluir o pendrive, eu incluo também, tá? Não tem problema nenhum. Olha só, conectei aqui. Deixa eu ligar o cabinho de áudio e vídeo. Deixa eu ligar a fonte de bancada aqui, galera. Prontinho. Deixa eu ligar a fonte. O processo é simples, galera. Vou ligar o videogame normal. Nessa tela da rotina de pesquisa, vocês apertam um X, né? Para entrar no Memory Card. Olha só. X novamente no Memory Card. Esses dois arquivos aqui, vocês esquecem, tá, galera? Porque já está no meu pendrive. Mas o ideal é vocês entrarem nessa bolinha branca aqui, ó. Aperta. Nessa bolinha branca, vocês vão apertar o bolinha do controle, ó. Novamente na bolinha branca, aperta o bolinha do controle, ó. Prontinho. Já deu o boot, né? Free MC Boot. Vai aparecer uma outra tela, que é essa aí. Vocês vão descer aqui no Open L. Open PS2 Loader. Aperta o X. Prontinho, galera. Vou entrar em qualquer jogo aqui, ó. Coloquei uns emuladores aqui do meu amigo Mr. John Games. Olha só. Vou entrar no Black aqui para vocês verem, ó. Vocês podem observar que está apenas na placa-mãe, sem chip de desbloqueio nenhum. E será que vai funcionar, galera? Vamos ver aqui agora? Aí, pessoal. Funcionou. Numa boa. Tá vendo, galera? Deixa eu desligar aqui agora. Prontinho. Prontinho. Deixa eu tirar aqui. E mostrar para vocês, novamente. Olha só. Não tem chip nenhum, tá, galera? Placa completamente virgem. Bom, vamos voltar para a bancada aqui. Bom, pessoal. Aqui está a placa-mãe do PlayStation, né? Olha só. Completamente virgem. Vamos colocá-la de lado. Quem se interessar em comprar o memory card já programado, galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui mais porque as pessoas que me compraram têm alguma dúvida, né? Então, para não sobrar dúvida nenhuma, eu fiz esse vídeo. Vou deixar aí no canal para que vocês possam olhar ele como forma de um manual de instrução. Então, quem se interessar em comprar o memory card para o PlayStation bloqueado, é só entrar em contato comigo na descrição do vídeo que vai estar aqui. O telefone da loja. Ou quem quiser comprar também o mesmo memory card, só que para videogame com chip Matrix, para poder usar o pendrive com jogos, é só entrar em contato comigo também. Qualquer um dos dois memory card, ou para videogame bloqueado, ou para o PlayStation que já tem o chip Matrix ou Thunder, qualquer um, é só entrar em contato comigo, tá, galera? Galerinha, curta um vídeo, siga o grupo Alpha Games no Instagram, galera, lá eu sempre posto novidades, tá? Quem se interessar também em fazer o curso de manutenção em videogame, é só entrar em contato com o WhatsApp que tem aqui nesse vídeo, galera. Galerinha, indique o canal para outra pessoa, curta o vídeo, e só assim eu consigo fazer novos vídeos para vocês. Lembrando que o esqueminha de fazer esse memory card, qualquer um dos meus alunos, ou quem está no nosso grupo técnico, é só me chamar que eu passo com maior alegria, tá? Eu não tenho problemas nesse aspecto. Então, pessoal, é só me chamar aqui na descrição desse vídeo. Esse foi apenas um vídeo rápido aí, tá, galera? Peço vocês aí que curtam o vídeo, compartilha, indique o canal para outro amigo, e xexê. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Fui!